Eu até quero falar que eu fiz um mini documentáriozinho aí com a história da minha mãe, né? Foi muito legal, eu assisti inteiro, vale muito assistir, galera. Quem quiser tá no YouTube, tá aqui no Instagram também, né? Como que chama? Tá, é a história da vida de Haltami, uma história da vida de Haltami. Tá lá, o trailer de 6 minutos, o original ficou com 17, mas o trailer já dá pra resumir bem, né? E é muito legal que a gente aborda todas essas áreas aí, né? O Eduardo Jorge dá uma aula pra gente aí, como sempre, né? Ele é sensacional, né? E aí, quero agradecer demais a doutora Eliane, o Eduardo Jorge, o Pátio Tido Verde. Agradecer aqui nesse lugar da hora que eu tô aqui, chama Paradiso Hotel. Aqui, ó, que da hora. Que legal, que legal. No apartamento lá, o culpado lá, meu irmão tá lá, você sabe que é pequenininho. Aí eu tô aqui nesse espaço dos brothers aqui que deixaram. Então, é... Bacana, mano. Muito bacana, cara. Raul, a gente pode contar com você pra maconha medicinal, então, e a maconha no esporte. Eu acho que essas são as duas características. Tudo, todos os usos, né, cara? É, isso que eu tô fazendo, independente da regulamentação que tem aí hoje, eu já tô... Você vai estar por nós. Na minha casa, já tá legalizado o cultivo, já desde 2017. Parabéns, mano. Que legal, que legal. Eu falo, 2017, as pessoas que estavam... Eu lembro, eu tinha um medo, velho. Eu tinha um medo, eu comecei em 2015 no mercado. 2014, 2015. Eu tinha um medo, velho. Tinha um medo, que hoje as pessoas não entendem, tá ligado? Então, se você começou lá, cara, foi foda, né? Era um outro mundo, um outro momento. Então, parabéns, mano. Muito legal. Tchau.